Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Quando surge, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tá chegando a hora, né? Calma lá que não é Boca Juniors, tá chegando a hora. Tá chegando a hora do Grêmio, mas daqui a pouco tá chegando a hora também de Boca Juniors, tá chegando a hora de Libertadores. E hoje, o que me chamou a atenção foi a notícia do Anderson Barros, publicada pelo Danilo Lavieri na UOL e todos os créditos reservados aqui pra notícia, tá, do Danilo Lavieri. Mas eu achei bem curiosa essa notícia sair hoje, sabendo que vai ter reclamações na venda dos ingressos, com toda aquela polêmica. Lembrando também, viu, rapaziada, deixar aqui uma atualização pra live de hoje. Nós já falamos com o presidente da Mancha, foram quase 10 mil reais arrecadados na live de ontem, a gente vai fazer o repasse hoje pra Mancha, tá, a gente vai trazer pra live da noite. Eu queria agradecer cada um de vocês que participou. A nossa campanha avisa o quê? Tentar diminuir o custo daqueles torcedores que vão, tá, porque é um dia pra ir, um dia pra voltar. Existem esses custos, custos do busão, custos no geral. E ele me respondeu logo na madrugada falando que ia ajudar muito a diminuir esses custos. Então, por si só, a campanha já foi um sucesso. Eu queria agradecer cada um de vocês que participaram. Ontem, quem não viu, vê a live, dá tempo ainda de participar. Vê a live de ontem lá no canal Insta Verde TV. Mas cada um que participou, eu queria, independente da quantia, se foi com uma grana legal, se foi com centavos, uma galera participou. E eu queria agradecer cada um de vocês, tá, pela live de ontem. Mas voltando aqui pro assunto de hoje, queira ou não queira, a live de ontem tem link no quê? Na compra dos ingressos, que a gente vai falar dessa notícia que saiu aqui, ó, que foi uma notícia publicada há dois dias atrás, dia 18, que dia que é hoje, que eu já nem sei mais, dia 20, exatamente, dois dias atrás. Mas antes da gente vir pra cá, vamos pro que importa de fato, tá? Pra você ver o quão é falho essa questão do avante e que a gente pode trocar uma ideia. Hoje sai essa notícia. Palmeiras começa a planejar 2024 e Barros fica e buscará ao menos três reforços. Lembre desse vídeo, tá? Normalmente a gente não coloca cal errado aqui. Vai buscar três reforços, mas vai sair jogador. Então assim, isso daqui é falho, tá? Ninguém, tá legal, três reforços vão sair, mas vão chegar, quantos vão sair? Agora vamos ver o que diz a notícia, que pra mim, é meio que pra jogar uma notícia agora pra gente debater. E desculpa, Daniela Vieira, eu tô deixando os créditos aqui, mas é a minha opinião, tá? E se não é o intuito da notícia, acaba sendo, sabe? Acaba sendo, porque hoje foi a compra de ingressos pra Argentina. Existem problemas nisso e a gente vai debater isso daqui e deixar o que precisa ser falado pra depois. Então a gente vai fazer as duas coisas aqui nesse vídeo. Eu vou pedir pra quem tá chegando aqui deixar o like, porque isso ajuda o nosso canal, tá? O Palmeiras ainda vive dias decisivos pra 2023, mas já começa a fazer planos pra 2024. Lembrando que essa notícia saiu às 4 horas da manhã. Tá bom? Aqui, ó, o horário da notícia, tá? O clube definiu algumas bases para a próxima temporada e a principal delas é que Anderson Barros continua como diretor de futebol. Ou seja, a matéria garante o Barros pra 2024. Ele tem admiração da Leila Pereira e do Abel Ferreira pelo modo como conduz os conflitos de vestiário palmeirense e também por ter conseguido a manutenção dos principais jogadores que venceram Paulista Supercopa e Recopa Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores nos últimos anos. A cúpula entende que a dificuldade para contratar existe pela limitação financeira e pelos altos valores pedidos pelos alvos do Palmeiras e não por problemas no Anderson Barros na hora de negociar. Para o ano que vem, aliás, o Anderson terá a missão de contratar entre três a quatro jogadores. Eu conheço isso aqui, hein? Isso aqui é um debate antigo do Palmeiras, esses tais três ou quatro jogadores que nunca chega a três e quatro e quando chega é bem questionáveis os nomes, né? Mas eu conheço aqui, é um debate antigo aí da gestão Leila, esses três e quatro jogadores, mas tudo bem. Segundo sob a coluna, um meio campista com características marcadoras e um atacante que jogue pelo lado de campo, mas que também possa contribuir para o jogo pelo meio, ou seja, ainda não fala de lateral, precisa de um meia de articulação, não precisa de um jogador de lado, mas enfim. Esse número ainda pode aumentar de acordo com as eventuais saídas, que claro que vai acontecer, mas esses casos serão analisados passo a passo. Contatos já começam a ser feitos, tá? O Palmeiras entende que depois de ter errado nas contratações em 2022, teve menos dinheiro para investir em 2023. Com as principais metas, e esse é o diretor que vai ficar, o diretor que contratou o Merentiel, mas que emprestou para o Boca, o diretor que contratou o Tabata e emprestou para o Catar, mas beleza, é isso que a gente tem para debater, não é mesmo, rapaziada? Então vamos debater, né? Vamos debater, quem sabe agora ele não acerta, né? Com as principais metas do orçamento deste ano já foram batidas, o clube não gastou mais do que planejava. E em 2024 o poder de mercado será maior, mesmo com os erros cometidos, né? Comentado anteriormente. A grande contratação dessa temporada foi a chegada do Arthur, que custou 8 milhões de euros. Richard Hills também foi contratado, mas por um valor que impacta menos os cofres do clube. Se for necessário, o Palmeiras também está disposto a negociar jovens para melhorar suas economias, seja para contratar novos atletas ou para dar renovação de contrato e aumento salarial para os que ficam. O exemplo da venda do Giovani, que saiu por 9 milhões de euros e é modelo a ser seguido. Aí qual que é a última notícia do Giovani? Palmeiras leva calote milionário de clube do Catar para o Giovani, faz notificação e pode acionar a FIFA. Esse aqui é o modelo que vai ser seguido? Então legal. Vamos pegar a base, vender para times que não vão pagar ou que vão ter dificuldade para nos pagar. Então, rapaziada, o que acontece? Deixa eu voltar para cá a câmera e deixar aberto aqui tanto a notícia do Palmeiras quanto também os ingressos esgotados. Então os ingressos foram esgotados aqui em 16 minutos, tá? Então é isso que a gente tem como atualização. E aí a notícia do Palmeiras que eu queria trazer um ponto falho. E você que está chegando, eu vou pedir o like, o seu compartilhamento da sua experiência aqui na hora de comprar o ingresso, como foi, se você conseguiu comprar, se você vai, se você vai ceder para a mancha, o que você vai fazer, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Que é importante também para o vídeo. E voltando aqui para a notícia, o Palmeiras lançou essa notícia há dois dias atrás, tá? Que o sócio teria prioridade na compra dos ingressos. Mas olha que loucura. Olha que doideira. Olha, como forma de retribuir o apoio do sócio avante, que hoje são 184 mil pessoas, tá? Que tem sido fundamentais para o momento vitorioso do Palmeiras, etc e tal. O Palmeiras vai dar, deu essa prioridade. Só que tem uma coisa importante aqui, tá? Atenção, tá? Ciente da grande procura de ingressos para a partida, o clube não mediu esforços para garantir a maior carga possível para os torcedores do Palmeiras no setor visitante da bomboneira. Contudo, é importante ressaltar que a quantidade de sócios torcedores bem classificados no rating do avante é superior ao número de ingressos disponíveis. Ou seja, eles já avisaram que teria esse problema. Mas aí o problema maior, tá? Após garantir o ingresso virtualmente, o sócio torcedor deverá retirar o bilhete físico mediante a apresentação do comprovante gerado no momento da compra lá no portão B. Ou seja, é importante, o ingresso deverá ser retirado somente pela pessoa titular do cadastro que realizou a compra pelo site, tá? ingressopalmeiras.com.br que é o site que eu mostrei aqui a seguir, tá? Agora, a grande questão, pensa comigo se eu estou errado. Hoje, se você tiver qualquer coisa aí, sei lá, você está numa viagem igual o Thiago Campos, o Thiago está lá no litoral e ele conseguiria comprar. Só que não teria como ele comprar e vir retirar para ceder o ingresso para a mancha, porque precisaria ser o próprio Thiago. Ou seja, eu não poderia ir no lugar do Thiago retirar para ele. Então, assim, você vê que o programa, ele tem uma série de situações na qual era muito mais fácil validar isso de uma outra forma para fazer com que o cara que tem o interesse de, ou até de ter repassado esse ingresso para a mancha, que foi ali, parte do que a gente debateu no nosso último live, inclusive aqui, quem não viu, está lá no Insta Verde TV, pudesse chegar pelo menos esse ingresso a mancha, que compraria esse ingresso do torcedor que tinha, sim, as estrelas, a prioridade de compra, só que ele precisaria fazer toda essa correria. E, às vezes, o torcedor não teria esse tempo disponível. Então, esse é mais um probleminha. A ideia da mancha foi levar oito ônibus ou mais, eu não sei se já passou de oito, se já está em nove, se eu não me engano, com torcedores com DNA de arquibancada, porque depois, vamos imaginar aqui que aconteça igual foi em 2018, ou melhor, que aconteça igual foi no Uruguai. A gente fala assim, pô, calamos os torcedores do Flamengo, mas quem calou? Quem foi lá e calou? É importante a gente ter esse debate. Então, a live de ontem fala a respeito disso, quem não viu, dá uma passadinha lá. Nós arrecadamos esses valores para tentar deixar mais barato, para tornar mais viável a ida desses torcedores. Lógico que o nosso canal tem uma força legal, porque em minutos a gente conseguiu esses valores, isso é muito legal, só que, por outro lado, também a gente sabe que não é um valor que resolve a vida de ninguém. que não resolve os problemas, mas a gente tentou fazer alguma coisa para suavizar essa ida dos torcedores, tá? Então, rapaziada, o que eu sinto dessa quarta-feira, né? Eu já ia falar quinta, mas estou com a cabeça no dia do jogo, estou até confirmando aqui, quarta-feira. Essa notícia sai e desvia um pouco o foco das coisas, entendeu? Pô, é legal, o Palmeiras vai começar a planejar 2024, o Barros fica. Tipo, então, tem que planejar, é a mesma coisa, é a sequência das coisas, né? Então, vai ficar o Barros, vai ficar o Abel, vai ficar os jogadores, não vai, enfim. Então, falar do Anderson Barros para mim hoje é desgastante. Não sei para você que está aí do outro lado, mas para mim é desgastante, mas fica aí essas questões. E quanto aos ingressos, aí os problemas, eles vão aparecendo durante o dia, com certeza, as pessoas vão começar a relatar a sua experiência, use esse vídeo para deixar aqui embaixo nos comentários, compartilha com um amigo se possível e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Peço muito aí a atenção de vocês, porém, essa notícia para mim acaba desviando o foco de outras questões mais importantes no momento, né? Então, é legal saber que o clube está se movimentando para 2024, mas é muito importante falar dos erros e dos acertos de Anderson Barros, que são muitos, né? Os erros são muitos. Então, a gente vai seguir o modelo do Giovani. O modelo do Giovani deu calote. Ah, o Palmeiras sofreu com investidas erradas. Foi o próprio Anderson Barros, então, já que o clube fala que ele não tem culpa nas contratações não feitas, então ele tem, sim, mérito ou demérito nas realizadas. Mas é isso, ele fica para 2024. Me conta aqui embaixo se você achou uma ótima notícia ou não. Deixe seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, tamo junto. Até mais tarde no Ao Vivo lá no Insta Verde TV e valeu, rapaziada. tchau, 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 tchau. tchau, tchau. Obrigado.